Fala aí seus verbos, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um joguinho de terror bolado E dessa vez não é um jogo novo, mas é um jogo que possivelmente é muito bom Tô gravando isso aqui antes de jogar o jogo Ele tá muito tempo na minha Steam, muito tempo Nem eu lembro quando foi que eu comprei aquilo Mas ele tá lá E eu não vou falar o nome dele aqui pra não dar spoiler pro chat Porque o chat tá aqui, eles vão bater em mim se eu der spoiler Porque eles vão assim, eles não gostam de eu spoiler Mas é isso, eu sei que cês tão vendo aí pelo título do vídeo, né? Qual que vai ser o jogo, cês não precisam saber, eles que se fodam Caralho, vou mandar eles que se fodam no vídeo Eu espero que vocês curtam, deixem aí o seu like Se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo E é isso, bom vídeo pra vocês Tamo junto, vambora, mano Vambora Caralho Ok Ó a mão Tá, a movimentação é meio merda Porque quando você pressiona WD ao mesmo tempo Ele só vai pro lado Ele não anda em... Na diagonal É meio estranho isso Nossa, é muito estranho Até eu me acostumar com isso Vai ser... Muito estranho Tá Tá Shift pra correr O jogo tá me ensinando a correr Isso nunca é bom Né Uhum Ah, por que que eu tô vindo aqui, na real? R para inspecionar Ah, que legal V pra dropar V? Ué Caralho, eu joguei a bola Como é que eu realmente jogo a bola? Não dá F Pô, eu queria arremessar o bagulho Ué Não dá Cara, tem como pegar o pássaro? Vem cá Tá, não dá É... Eu tô com a bola na mão Eu não consigo dropar ela O V não dropa F Per... X Beleza, o X dropa Não é V Cigarro, dá pra pegar o cigarro? Jogar fora Não fumem, né, velho? Não fumem O que tá escrito aqui no lance? Né? Ó, estrange, oculto Ó lá, velho Oculto, mano Como é que dropa? Dropou Beleza Tá Bonito Eu entro? Ou eu pego isso? Ê Como é que é? Será que aqui vai me falar onde tem chave? Tá, então tá falando que tem uma chave escondida em algum lugar Assim, de costume, mano Então tem que ter uma chave escondida por aqui, hein, family? Ó lá, velho Eu sou muito bom, mano Eu sou tipo o rei do enigma do terror, né? E agora... C Ah, entendi, mano Caralho Boa lado, game E como é que eu abro? Uh! Let's go Let's go Parece bonito o jogo, pelo menos Eu ganhei um achievement Por entrar na casa Tá O que é isso aqui? Need o quê? Preciso de comida Foda-se Ah Tá Tem aqui uma lanterna Tá Eu estou com medo Tô ligado Foi mal, hein, velho Caralho, mané Pô, vai acabar a minha lanterna, velho Deixa eu desligar, né? Tá Ah, o jogo já começou assim, embolado Né? Caralho Como é que... Como é... Como é... Como é... Tá Nossa Pega Caralho Caralho O jogo Começa forte, né? Eu mal Mal entrei no game Já tá como? Tudo fodido Vou levar esse ursinho comigo Família O nome dele vai ser... Me mata Ao invés do streamer Caralho Foi mal, ursinho Seu nome vai ser... Porra é nóis Esse seu nome, velho Ué Ué Tá Tá Murzinho Tá 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 escrito uns lances ali, velho Ok Não dá pra abrir Ah, tá Quando eu desligo a minha lanterna Ele fica com medinho de escuro, mané Foda-se Vai ficar aí com medinho de escuro mesmo Aqui não, a câmera? Família, tem câmera? Safe 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 Safe, tem câmera, mano E aí, moça Suave? Que isso? Live de família Calma Live não, não tem live, né? Tem vídeo Ó, achei uma... Sai daí, na moral Hum Ó, tranquilo Até agora, suave o game Entendeu? Tranquilão, família Não é esse não? Tá Ah Ah Beleza Primeira impressão do jogo Tá Oi It's after me Moça Tá Ei, menina Caralho, mané Tá Tô gostando do que eu tô vendo até agora É É, o It Liu Sama Liu e a Lily Meu Deus Ei, criança Eu gostaria de saber quem é você ou... Caralho, o que tá... Caralho Oh Como é que eu recarrego a minha... Lanterna, se eu precisar Tá Não recarrega Já é Dropa essa porra Eu não quero Ah, ah Eu buguei Socorro Socorro, eu buguei Tá Talvez o jogo tenha alguns bugs Eu não vou mentir É É É Beleza Tá Eu tava segurando duas Ok Guarda Joga fora Porra Porra Caralho De olho Eu tirei Isso Calma Beleza Beleza Decorei aqui Ah, pera Ah, entendi 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 Na mão esquerda Na mão esquerda O que guarda É o V E na mão direita É o X Ou o contrário Ah, eu pisei Otário Tá Aham Moça Meu querido Tá Então eu tenho Alguns itens É Ok Eu tô meio confuso Não vou negar Mas pelo menos A impressão do jogo é boa Né Se isso vale de 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 consolo Aqui tá escrito O papai sempre me deu As coisas mais legais Ele é o melhor Já é É que você não viu o meu ainda Ah Ah Tá Ganhei uma bola Legal Bem legal Bem legal A bola A sensação é boa 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 Tá Tá Ok Ok Tamo bem Tamo bem Nada Eu sou Eu sou tão feio Que ele não é mais E que ele não é meu a mais Meu amigo Entendi Eu sou tão feio Eu tô sem lanterna moça Minha lanterna Minha lanterna Como é que eu ligo a lanterna Caralho Porra Você tá me fudendo Né Caralho Gente Tá muito escuro Que legal Caralho, eu não sei nem o que eu falo, velho Caralho, escolha o seu caminho Lanterna? Meu Deus, o que eu estou jogando? O que eu estou jogando?